Um evento que superou as expectativas de toda a comissão organizadora e de todos os participantes. Podemos, em primeiro lugar, realizar um evento presencial, tomadas todas as medidas de segurança, obviamente, mas estava todo mundo querendo se reencontrar e poder se relacionar um pouquinho mais durante esses três dias. O mais importante foi uma programação científica extremamente dedicada e pensada no dia a dia dos cirurgiões de uma maneira geral. É onde podemos debater os principais temas relacionados ao tratamento das hérnias da parede abdominal e também da região inguinal. Além disso, as indústrias puderam trazer novos lançamentos, novos produtos. Tivemos a oportunidade de contar com os maiores experts no assunto brasileiro aqui em Salvador presencial e também tivemos a oportunidade de contar com a presença de dois convidados internacionais, Dr. Flávio Malcher, que é um brasileiro erradicado nos Estados Unidos, um dos grandes nomes da cirurgia da hérnia abdominal no mundo inteiro. E o Dr. David Shen, que é o responsável pelo Instituto Liechtenstein em Los Angeles, que com certeza é a maior referência mundial quando a gente fala em cirurgia da hérnia inguinal, em tratamento de dor crônica. Encerrando a minha gestão à frente à sociedade, sendo presidente tanto da sociedade agora do Congresso, eu entrego o bastão para o Marcelo Furtado. Muita sorte aí para essa próxima diretoria que assume, mas muito feliz de poder encerrar esse meu ciclo. Foram sete anos, desde 2014, fazendo parte da administração da sociedade e podendo confraternizar com os amigos e celebrar esse momento que a sociedade vive, que é um momento super importante e a possibilidade de estar junto aqui no Congresso. Eu fiz a minha despedida da sociedade, eu acho que ela não vai ser uma despedida completa, mas eu preciso um pouquinho de folga, a sociedade precisa de novas pessoas, precisa de novas ideias. Obviamente que eu vou continuar ajudando na medida do possível. Foi um prazer e foi uma honra estar ao lado da sociedade ao longo desses sete anos. E aqui é a minha celebração final, a possibilidade de congregar todos esses convidados, todos esses participantes no Congresso Brasileiro de Hérnia, que foi um grande sucesso. Eu acho que é muito bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto